Aí galera, os ônibus escolares param, pra pegar o pessoal, todo mundo fica paradinho, ninguém pode ultrapassar o ônibus não, tá vendo lá? A placa de stop, ó, stop, ninguém passa, o trânsito para dos dois lados, tá vendo? Então, aí depois que ele apaga a luz, a gente pode começar aí, tá vendo? Bacana, né? Respeita o cidadão, respeita as famílias, respeita a vida.